E estreou em março, na capital paulista, a comédia musical da Broadway, A Família Adams. No elenco, Marisa Hort e Daniel Boaventura dão vida ao irresistível casal Mortícia e Gomes Adams. O aroma intoxicante dos túmulos. Uma vez por ano, nos reunimos para homenagear o grande ciclo da vida e da morte. Inspirado na bizarra e querida família criada pelo lendário cartunista Charles Adams, o musical tornou-se uma das mais bem-sucedidas produções da Broadway, quando estreou em abril de 2010, em Nova York, onde faturou mais de 64 milhões de dólares. O Brasil é o primeiro país fora dos Estados Unidos a fazer uma montagem da obra. Na estreia, famosos lotaram o saguão do teatro e falaram com a equipe do programa em alta. É um humor diferenciado porque é um humor bom. Eu acho que não existe isso. Sabe, eu tenho 60 anos. Sabe, desde quando que eu vejo a Família Adams? Desde que eu tinha 14. Então você fala, é um humor inteligente, é um humor moderno? Não, é um bom humor. É um humor bom. Eu já sei que eu não vou ver, vou vir ver só uma vez. Será uma peça que com certeza eu verei novamente. Eu acho que a ideia de trazer a Família Adams para esse universo de musicais eu achei bem bacana. Eu cresci assistindo Família Adams e, poxa, Marisa foi uma escolha tão fantástica. Eu tenho certeza que vão arrasar todos. Eu estou com muitas expectativas. Eu espero que seja uma comédia deliciosa, uma comédia de humor refinado. É um humor diferenciado, é um humor negro, é uma coisa soturna. Deve ser parecido com o filme. Eu não conheço o espetáculo, não vi fora do país, eu não tive oportunidade. Mas tem um elenco de comediantes brilhantes. Marisa Hort, é minha amigona, estudamos juntos. O Daniel Boaventura, grande ator, grande cantor. Então eu tenho certeza que vai ser um espetáculo delicioso e eu tenho certeza que vai me agradar muito. Acostumada a protagonizar grandes musicais, a atriz Chiara Sasso esteve presente na estreia do espetáculo. Eu queria ter menos olhar crítico. Mas não é nem crítico, mas é técnico, entendeu? Então eu vejo qualquer coisa que pode não dar certo, ou quando os atores desconcentram. Eu sou muito ligada nessas coisas porque é o meu comum, né? Estar no palco e ficar ligada com os possíveis erros, né? Então, realmente, às vezes é difícil para mim embarcar numa história. Eu queria embarcar mais. Quem sabe hoje eu não embarque. A grande revelação de 2011 e protagonista do musical Timaya, Thiago Abravanel, também foi conferir de perto a estreia do musical. E se diz feliz ao voltar para São Paulo após uma grande temporada no Rio de Janeiro. Olha, eu confesso que apesar de eu fazer musical, eu sempre venho para gostar. Principalmente quando tem amigos meus em cena, Laurinha Lobo, com um personagem lindo que é a Vandinha. Estou feliz pra caramba de poder voltar aqui para São Paulo, ver, voltar no Teatro Abril, que foi onde eu fiquei um tempão, quase um ano e meio em cartaz com o Missaigão. Então, ó, vai começar. Muito feliz de poder prestigiar os amigos. Eu acho que é importante. Nós, artistas, estarmos em noites como essa. E a repercussão do seu próprio musical, você esperava tudo isso? Olha, confesso que não, mas estou muito feliz. Muito feliz. Pra quem é Adam, é sempre hora de explodir. Algumas gotas, ou um botão, se esquenta até o fim. Pra quem é Adam, a coisa mexe e pega sim. Sim!